Música Secretaria Municipal de Saúde alerta a população jovem e adulta para vacinação contra a febre amarela, hepatite B, tétano e influenza A. A meta é vacinar 50 mil pessoas contra a febre amarela e oportunizar a população vacinas de outras doenças na mesma ida ao posto de saúde. Está comprovado, a população de idade jovem e adulta não tem o hábito de ir aos postos de saúde para tomar vacina no período correto. As campanhas de vacinação tem o papel de alertar para a importância da prevenção e ao cidadão cabe decidir em aceitar o chamamento para se prevenir de doenças. A partir desta segunda-feira, os postos de saúde da capital estarão recepcionando a população em geral para a imunização contra a febre amarela, influenza A, hepatite B e tétano. O alerta chama a atenção da população com relação a essa estratégia de saúde pública que é a vacinação. É uma estratégia extremamente eficaz para a prevenção de doenças. A gente também aproveita essa semana e comemora o Dia Mundial da Saúde, tem a expectativa de encerrar no domingo com uma grande atividade física, uma grande mobilização na gamileira. Então também alertando as pessoas nessa semana em que se comemora o Dia Mundial da Saúde com relação a essa excelente estratégia de prevenção de doenças que é a vacinação. Deve tomar a vacina contra a febre amarela quem nunca tomou a dose ou quem já tomou há mais de 10 anos. A meta é imunizar em Rio Branco 50 mil pessoas. A vacina contra a tétano deve ser tomada também no intervalo de 10 em 10 anos. Contra a hepatite B são necessárias apenas 3 doses para ficar imunizado contra a doença. As mães que tiverem mães, pais responsáveis que tiverem crianças entre 0 e 1 ano de idade, que o cartão esteja atrasado, que também possam procurar as unidades e atualizar a vacinação das crianças com as vacinas disponíveis na nossa rotina.